Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Belém tem apenas oito avenidas com ciclovias. Uma homenagem a São João Batista, um dos santos mais populares da igreja. Fibromialgia não tem cura e afeta mais as mulheres. Os cuidados na hora de soltar fogos de artifício. Ilha de outeira é opção de lazer para as férias. E no quadro de economia, vamos falar sobre títulos de capitalização. Hoje é terça-feira, 24 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de trânsito. Os ciclistas também têm seus direitos ao trafegar nas vias, principalmente quando existem vias exclusivas para eles. Em Belém, oito avenidas possuem ciclofaixas. A placa sinaliza o local exclusivo dos ciclistas. Eles aproveitam para trafegar em segurança. Tudo é o cuidado, né? O senhor nunca sofreu nenhum acidente? Não. O senhor anda muito de bicicleta? Tudo por aí eu ando de bicicleta, nunca. Todo dia. Os espaços para ciclistas são definidos de dois modos. Ciclovia, quando o espaço é segregado para o fluxo de bicicletas. E ciclofaixa, quando há apenas uma faixa sinalizada no chão. Motoristas que adentram o espaço dos ciclistas são penalizados. A fiscalização é da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém. Nas ciclovias, pessoas que estacionam na ciclovia, como acontece, outras infrações também, parada de ônibus, isso sempre acontece. A infração é grave, perde cinco pontos na carteira e ele pode ser guinchado, além de ser multado. Segundo a CEMOB, existem ciclofaixas em oito avenidas de Belém. Já as ciclovias são encontradas em apenas duas. Esta aqui na avenida Amarqueiro Gerval e outra na avenida Almirante Barroso. Na ciclofaixa, a exposição do ciclista ao perigo é maior, por isso é preciso o cuidado redobrado. Tem que estar atento, senão qualquer vacilo acontece um acidente com a gente, né? Tem que estar atento. Agora, o que o senhor acha da ciclofaixa? O pessoal respeita? É bom andar por aqui? Não, é bem respeito, às vezes não respeita, sabe? A gente tem que andar com cuidado. As ciclofaixas estão presentes em Belém, na avenida João Paulo II, Visconde de Souza Franco, Pedro Álvares Cabral, Arthur Bernardes, Júlio César, Mundurucuz, Doutor Freitas e José Bonifácio. E ainda existem projetos de expansão. Se procura sempre fazer o melhor possível, nunca é suficiente. Mas hoje já tem uma boa quantidade de ciclovia e ciclofaixas que já atende razoavelmente aos usuários de ciclovia. E agora nós vamos falar de transporte fluvial. Amanhã haverá uma reunião entre a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos, usuários do transporte fluvial, operadores de serviços e o Ministério Público do Pará para resolver o impasse em relação à travessia de balsa para a Ilha do Marajó. Há quatro dias, o porto de Camará, em Soure, no arquipélago do Marajó, está bloqueado, impedindo a chegada e saída de balsas na região. Os serviços foram bloqueados no último final de semana por um grupo de moradores que não concordam com a última revisão tarifária aprovada. O porto de Camará é o único acesso da capital paraense para os municípios de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras e Cachoeira do Arari. Os manifestantes são contra o reajuste de 18% no valor da passagem. A partir do mês de agosto, os trabalhadores com carteira assinada poderão sacar o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. As respectivas datas serão 15, 22 e 31 de julho. Os trabalhadores que nasceram nos meses de outubro, novembro e dezembro terão abono depositado nos dias 14, 21 e 28 de agosto. Os nascidos nos meses de janeiro, fevereiro e março receberão valor nos dias 16, 23 e 30 de setembro. Os trabalhadores que fazem aniversário em abril, maio e junho terão valor pago nos dias 14, 21 e 31 de outubro. O valor do abono salarial é um salário mínimo, tem direito a receber o abono quem trabalhou com carteira assinada em 2013 por pelo menos 30 dias e quem não tenha rendimento superior a dois salários mínimos. Também é necessário estar cadastrado no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos. A Prefeitura de Belém e a Associação dos Ambulantes do Centro Comercial firmaram um novo acordo para a desocupação dos camelôs da rua João Alfredo, no bairro do Comércio. O prazo do remanejamento para o shopping popular e as ruas transversais foi transferido para o dia 3 de agosto. A negociação ocorreu durante reunião entre Secretaria Municipal de Economia e representantes da categoria. Essa foi a sétima reunião entre Prefeitura e Ambulantes e, de acordo com a SECOM, a meta é iniciar os procedimentos para a mudança a partir de amanhã. O shopping popular contará com dois pavimentos que somam 1.645 metros quadrados e 143 boxes. Todas as terças-feiras nós recebemos o planejador financeiro Pedro Loureiro para tirar as dúvidas sobre economia. Ele está com Patrícia Nascimento e o tema de hoje são os títulos de capitalização. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Mas antes da gente iniciar essa entrevista aqui com o Pedro Loureiro, a gente lembra você aí de casa que o telefone para participar aqui conosco, você já sabe, é o 4006-9211. Você liga, diz a sua pergunta, a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo. O nosso tema de hoje é, como o Marcos disse, títulos de capitalização. A gente pode começar explicando, não é, Pedro? O que é exatamente esse tipo de investimento, a gente pode chamar assim, ou não é um investimento? Como é que se caracteriza isso? Olha, o título de capitalização, muitas vezes ele é vendido, anunciado como um investimento. Nós não podemos considerar um investimento. Vamos dizer que ele é um misto entre uma poupança, que, de qualquer forma, a pessoa está guardando uma parte do seu dinheiro, está poupando, e, assim, uma loteria. Porque qual é o grande atrativo dele? São os sorteios. Então a pessoa coloca um dinheiro, que pode ser de uma só vez, mensalmente, durante toda a vigência, ou, às vezes nem existe uma combinação assim, a pessoa faz 12 depósitos, por exemplo, uma vigência de 5 anos. Um exemplo. Uma parte daquele dinheiro, normalmente de 82%, 85%, é a parcela que vai para a capitalização, ou seja, aquilo vai render para voltar para quem depositou. Outra parte é de quem administra, do banco, afinal, aquilo é um produto que gera despesas, e também o lucro, do banco inclui ali, e uma parte que, geralmente, fica em torno de 10%, é utilizada para os sorteios. Então vamos dizer que não é um investimento, é um misto de poupança com sorteio, com bingo, com loteria, alguma coisa assim. Qualquer pessoa pode fazer, oferecido a qualquer cliente do banco, como é que funciona? Sim, geralmente, alguém maior de idade, você não pode vender para alguém que é uma criança de 10, 12 anos, então qualquer outra pessoa pode ter. Geralmente é vinculada à conta bancária, mas não é obrigatório. Existem empresas que vendem capitalização sem ser vinculada à conta bancária. O que ocorre, por ter um pouquinho de cara de investimento, sem ser, reafirmo isso, muitas vezes ocorre uma venda que a gente chama de venda casada. Esse é o maior perigo, que é quando o correntista, isso acho que muita gente já ouviu, chega ao banco, aí pede para o gerente, olha, estou precisando de uma linha de crédito, queria que você aumentasse o meu limite do cheque especial ou limite para o crédito pessoal. Aí o gerente, muitas vezes diz que é, olha, então você precisa ter mais relacionamento com o banco. Faça esse produto, esse investimento, que aí o banco vai conhecer melhor você e a gente aumenta a sua linha de crédito. Quando isso ocorre, isso é venda casada, isso é proibido. Por quê? Ele está fazendo você comprar um produto para te dar uma outra linha de crédito. Isso pode ocorrer, nem sempre ocorre, mas toda vez que um gerente lhe oferecer isso daí, se vier a ocorrer, fuja. Não faça nem esse, nem outros negócios com ele. Qualquer tipo de contrato é bom ler primeiro, não é, Pedro? Se informar, saber do que se trata, se vai ter juros, se vai ter acréscimo, né, ou diminuição do valor que você disponibilizou ali para aquela ação. O que é que acontece? O título, isso geralmente, o brasileiro, né, ele assina sem ler. Isso é muito comum. E com o produto bancário, principalmente, por quê? Ah, todo mundo já assinou, é um produto que todo mundo compra, aí você às vezes pede para ler a resposta que você tem da instituição financeira, não, mas esse é um contrato padrão. O fato de ser um contrato padrão não quer dizer que ele seja bom para você. Ele pode dizer padrão, bom para o banco. Então, o que é que acontece no caso do título de capitalização? Normalmente, o argumento de venda de quem está do outro lado, né, é, não, você vai receber seu dinheiro de volta, corrigido, e ainda participa de sorteios. É uma maravilha, né? Se o pessoal, vou colocar meu dinheiro, vou receber integralmente de volta, corrigido, ainda vou, sei lá, ganhar um carro, uma geladeira, uma televisão, maravilha. Só que nem sempre é contado que o que vai corrigir é uma parte dele. Como eu disse, geralmente, 82%, 85%, pode ser menos, inclusive. Então, aquela parte corrige e volta para você. Outra parte fica para a instituição, o que é justo, para pagar despesas e para ter lucro. Outra parte é o sorteio. Então, é sempre interessante ler. Toda vez que você for fazer um contrato com quem quer que seja, mas estamos falando de banco, peça para ler o contrato, leve para casa. Você vai ver que na maioria das vezes, vão dizer, não, assine logo, é padrão. Ou não, eu não tenho nenhuma cópia, não posso dar. Se você vai assinar e assumir um compromisso, como no caso de uma capitalização, que hoje a maioria das vezes, o mercado está oferecendo produtos para 48, 50, 60 meses, como é que você não vai assinar? Então, se não lhe der uma cópia, desconfie e não faça. Está certo. Pedro, muito obrigada. A gente vai continuar conversando no próximo bloco, Marcos. E eu lembro a você aí de casa, que está nos assistindo, que o telefone para participar conosco aqui é 4006-9211. Marcos. Termina hoje o prazo para que os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do ProUni confirmem as informações prestadas na inscrição nas instituições de ensino. A lista dos pré-selecionados está disponível na página do programa. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior que tenham cursos de graduação e sequenciais de formação específica. O resultado da segunda chamada sai no dia 4 de julho e a comprovação de informações tem de ser feita de 4 a 11 do próximo mês. Vatapá, caruru, maniçoba e tacacá são pratos típicos do consumidor paraense. Essas comidas sofreram reajustes acima da inflação. A pesquisa realizada pelo Diese e divulgada no início desta semana aponta reajustes que superam a inflação. Os números são maiores que os da mesma época do ano passado. O caruru foi o prato que mais sofreu reajustes, alcançando quase 15%. Ele pode ser encontrado com preços que variam entre R$ 9 e R$ 10. O Vatapá e a maniçoba também estão sendo comercializados a preço acima da média se comparados ao mesmo período do ano passado. Em shoppings e supermercados da capital paraense, eles podem ser encontrados a R$ 8,50, podendo chegar a custar até R$ 12. A cuia com tacacá, que também é bastante apreciado pelos paraenses, está custando em média R$ 9,50. Estão abertas as inscrições para preencher as vagas de monitoria disponíveis no Infocentros do Programa Navega Pará. São 24 vagas para estudantes ou concluintes do ensino médio que tenham entre 19 e 29 anos. Todas as informações sobre as etapas do processo seletivo e sobre infocentros estão disponíveis no edital da seleção. As inscrições começam hoje e podem ser realizadas até o dia 1º de novembro no portal da Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa. 24 de junho é comemorado em todo o Brasil o dia de São João Batista, um santo conhecido tradicionalmente por ter preparado a vinda de Jesus e realizado o seu batismo nas águas do rio Jordão. Nos dias atuais, ele é lembrado principalmente nas comemorações das festas juninas. Os relatos bíblicos constam que São João Batista foi um pregador judeu do início do século I. Segundo a narração do Evangelho de São Lucas, João Batista era filho do sacerdote Zacarias e Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. João é aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. É o que nós chamamos de precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. João é aquele que prepara a chegada de Jesus. Que chegada? Do Redentor na vida das pessoas. É aquele que vai através do batismo de conversão, através da penitência, mostrar às pessoas que é preciso mudar de vida. Por isso, João Batista se celebra o seu nascimento, dia 24, e o seu martírio, dia 29 de agosto. Homem simples e de fé voltada a Jesus, João Batista é inspiração para muitos devotos. São João é o santo precursor, é aquele que anuncia Jesus. Então, nós seguimos justamente para que todos venham se converter, aderir ao estilo de vida de Jesus, de viver em paz realmente, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, é questão da fraternidade. Então, São João Batista é esse santo que veio anunciar tudo isso que Jesus traz para nós. Em homenagem ao santo, em Belém, na cidade velha, foi construída a igreja de São João Batista. No interior do prédio, duas telas. Uma revela a decapitação de São João Batista e outra o santo batismo, o missionário de Deus. A maior missão de São João, nesta trajetória de preparar o caminho do Senhor, foi quando ele mostrou o Cordeiro de Deus. João encontra-se com Jesus e diz, eis o Cordeiro. Ele indica, ali está o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. E a partir deste momento, João sai de cena, ele é preso, e quem vai agora assumir tudo é Jesus Cristo. Para homenagear São João, o povo paraense está em festa com as festas juninas. A ligação junina, o João, na igreja, está pela data do seu nascimento. Por isso que se celebra o mês junino, com todas essas características da fogueira, porque João vivia no deserto, e para se aquecer nas noites frias, ele acendia as fogueiras. Conforme a realidade de cada continente, ali vai sendo celebrada São João, como é o caso do Brasil. É forró, é quadrilhas, é toda essa animação, e as próprias comidas típicas, que varia de cada estado. Nordeste, já sabe, toda aquela tradição do mingau, da canjica, por causa da cultura do milho. Já para o sul, é o chamado quintão. É aquela bebida fermentada, onde tem o próprio álcool, que aquece, que é quente, devido ao mês de junho ser frio, no sul e no sudeste. Já aqui no norte, é o aluá, é o tacacá, são tudo coisas quentes também. Então isso vai conforme a tradição, mas sempre voltado para aquele que vai mostrar a Jesus. A alegria do encontro com Jesus. Por isso que a bebida aquecida, que traz alegria ao corpo, que aquece o coração. João vai dizer, aquele que vem, ilustrará a grande alegria, que é o Cristo Jesus. E a Arquidiocese de Belém celebra a solenidade de São João Batista com celebrações eucarísticas. A missa, em homenagem ao santo, foi celebrada na Igreja de São João Batista, hoje pela manhã, no bairro da Cidade Velha, no Centro Histórico de Belém. Às seis da tarde, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, presidirá a missa na paróquia de São João Batista, Nossa Senhora das Graças, em Icoraci. Em Marapani, no Pará, o tempo será nublado e com chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 26. Em Rio Branco, na capital do Acre, o tempo também será nublado e com chuva. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 32 graus. E em São Luís, na capital do Maranhão, o tempo será nublado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. Se você acompanha ainda nesta edição, fibromialgia não tem cura e afeta mais as mulheres. Os cuidados na hora de soltar fogos. Ilha de Outeiro é opção de lazer para as férias. E voltaremos a falar sobre títulos de capitalização. O Nazaré Notícias volta já. Retornamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. Pessoas que sentem dor crônica durante longos períodos devem ter atenção para fibromialgia, uma doença sem cura que acomete principalmente as mulheres. As mulheres são as mais afetadas, principalmente na faixa etária de 30 a 40 anos. A doença não tem cura. Os pacientes sofrem com dores no corpo inteiro. O desconforto dura longos períodos. Esta médica da aeronáutica é especialista em fibromialgia. É uma síndrome dolorosa crônica, caracterizada por dor crônica, dor difusa, que muitas vezes está associada a outros sintomas como fadiga, cansaço, sono não restaurador, dor de cabeça, que é a cefaleia, e pode estar associada a outras doenças frequentes, que são a ansiedade, a depressão, a síndrome do colo irritável, a enxaqueca. O tratamento é para o controle da dor, inclui medicamentos e atitudes saudáveis. O tratamento é dividido na parte farmacológica, que são usados relaxantes musculares, antidepressivos, que a gente chama tricíclicos, que ajudam também a modular a resposta à dor. Associado a esse tratamento farmacológico, a gente utiliza o não farmacológico, que são atividade física regular, preferencialmente exercícios aeróbicos, iniciando pelo menos duas a três vezes por semana, não de intensidade alta, de uma baixa intensidade, por conta da dor que o próprio exercício pode causar. A fibromialgia é uma doença relativamente nova, foi reconhecida há cerca de 20 anos pela medicina. Suas causas ainda são desconhecidas, por isso não é possível se prevenir da doença. Existem possíveis causas ou desencadeadores da doença. Trauma físico ou emocional, sensibilidade excessiva à dor e distúrbios do sono. Tem que haver o controle dos fatores que pioram a doença, que é o estresse, a baixa qualidade de vida, fatores psicológicos, tratamento da depressão, da ansiedade, também tem que existir esse tratamento em conjunto. A fibromialgia não causa deformidade nem capacidade física, porém, interfere diretamente no bem-estar do paciente. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que conversa com Pedro Loureiro sobre títulos de capitalização. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. A gente lembra quem está em casa e que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. Agora, Pedro, a gente poderia falar de vantagens de se fazer esses títulos de capitalização? Olha, eu vejo, na verdade, só duas. Salvo se a pessoa for sorteada, fizer o título e ganhar. Aí vale a pena, mas pouquíssima gente ganha. Até porque se muitos ganhassem, o produto não seria viável economicamente. Para aquelas pessoas, tem uma dificuldade muito grande de guardar dinheiro. Tem gente que tem uma dificuldade enorme. O título, ele não é um investimento, ele não remunera bem, ele tem todos os problemas que eu acho que, como investimento ele tem, por isso ele não pode ser considerado um investimento, mas ele acaba sendo, muitas vezes, um meio forçado da pessoa poupar alguma coisa. Então, essa, vamos dizer que pode ser considerada uma vantagem. E uma outra, que aí é específico de um tipo de título de capitalização, que é o título usado para garantir a locatícia. Ele só serve para isso, não é qualquer título, ele tem que ser registrado para isso, ele é específico, específico, existem pouquíssimos no mercado, eu conheço apenas três, dos quais um eu sei que funciona muito bem, os outros dois eu não conheço profundamente. Ele serve para garantir a locação de um imóvel, qualquer tipo que seja, residencial, uma sala comercial, uma loja, até loja de shopping ele pode garantir. Então, isso é um título bem interessante, por quê? O proprietário do imóvel tem a garantia de que receberá o dinheiro caso haja a inadimplência. Ele pode aumentar o valor da garantia, porque em uma locação, principalmente residencial, o máximo que um cheque calção, por exemplo, pode cobrir são três meses de aluguel. No caso do título de capitalização, não, não existe limite. Então, por isso que alguns shoppings usam, você pode usar 12 vezes o valor do aluguel, 20, 24, o quanto as partes definirem. E no final, quem fez, quem comprou o título, que é o inquilino, ele recebe de volta. E no meio, ele tem uma série de benefícios, ajuda de encanador, chaveiro, aquelas coisas, que se ele tem loja, a vitrine quebrar, tem o conserto, igual um seguro de carro que tem aqueles benefícios adicionais. Então, eu vejo realmente só essas duas alternativas. Uma forma de guardar um dinheiro, não é uma grande vantagem, mas não deixa de ser, e quem usa como garantia locatíssima. Fora isso, eu de fato não vejo nenhuma vantagem. Agora, quando alguém faz um título de capitalização e quer desistir, quer cancelar, isso é possível? Cancelar antes do tempo? Existe um tempo, limite, para se fazer esse título de capitalização? Não, isso não tem problema nenhum, você cancelar. Porque, primeiro, o dinheiro é seu. Você está fazendo um depósito, você está pagando o título mensalmente, é como se você fizesse um depósito em uma cateneta de poupança e você vai ter uma correção. Vai mudar de um título para o outro, é bom ler o contrato. E se você cancelar, geralmente você tem uma carência inicial, alguns títulos, por exemplo, se você cancelar nos primeiros seis meses, você só recebe quando completa seis meses, e outros, que na verdade é a grande maioria, você recebe quando? Quando você, quando encerra o período. Você para de pagar, você não pode simplesmente deixar de pagar, você tem que informar, oficializar que você está cancelando e deixar rendendo. E lá no final você recebe. Mas isso vai variar de um título para o outro. Não confie só no que for dito, peça para ver o contrato. Mas você não perde, não. Você pode perder uma parte de administração. Agora, Pedro, quando alguém faz um título de capitalização, geralmente é porque a instituição financeira a que está vinculado lhe oferece, ou então porque está procurando uma alternativa de guardar dinheiro, fazer algum tipo de investimento. Quando isso acontece, quando alguém está à procura de alguma forma de guardar dinheiro, de fazer algum tipo de investimento, qual é o conselho que você dá? Qual é o melhor caminho para se planejar? Olha, investimento, a pessoa tem que sempre ela definir algumas coisas. Primeiro, qual é o objetivo daquele investimento? A gente acha que ter um dinheiro investido é colocar todo o dinheiro no mesmo lugar. Então, se você sabe qual é o seu objetivo ou quais são os seus objetivos, você vai colocar uma parte na caderneta de poupança, uma parte no CDB, você vai definir. A própria pessoa, na hora que ela fizer essa definição, ela vai ver que título de capitalização não cabe como investimento. Então, o primeiro é, assim como você não senta, tem uma ideia de construir uma casa e você sai sozinho construindo um, dois andares, ou pelo menos não deveria, tem gente que faz, mas não deveria. Assim como você não toma o medicamento sozinho, você deveria procurar um profissional, que pode até ser o gerente do banco, principalmente para quem tem pequenas quantias para investir. Pode falar com o gerente do banco, mas sempre pedindo uma justificativa por cada investimento. Se ele não convencer e se ele não conseguir colocar na sua vida aquele investimento, ele não é bom para você. E toda vez que você ouvir de qualquer profissional que seja, um gerente de banco ou quem quer que seja, ah, esse investimento aqui é a sua cara, você pode ter certeza que não é a sua cara, você está jogando seu dinheiro fora, tenha certeza. E com título de capitalização geralmente é isso. Tá certo. Pedro, muito obrigado pela tua participação hoje aqui conosco. A gente lembra que o Pedro Loureiro estará conosco novamente na próxima terça-feira falando de um outro tema de economia. Se você quiser sugerir temas é só ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. A partir de hoje a Defensoria Pública do Pará por meio do programa Balcão de Direitos realiza uma série de mutirões por cidades paraenses. Ao todo, 17 cidades do Pará receberão atendimento da Defensoria. Entre os serviços estão a emissão de CPF, de registro geral e carteira de trabalho além de atendimento jurídico. A primeira cidade atendida será a Salvaterra na região do Marajó que receberá o mutirão até o dia 28 de junho. Em Terra Alta o atendimento acontecerá de 30 de junho a 5 de julho. Nas cidades de Ourem, Capitão Poço, Peixe Boi e Nova Timboteua a programação será realizada no período de 7 de julho a 1º de agosto. Já em Nhangapi, Magalhães Barata e São João da Ponta o mutirão ocorre de 14 a 26 de julho. Entre os dias 4 e 8 de agosto o atendimento está programado para o município de Coatipuru. Nas cidades de Abel Figueiredo e Rondon do Pará o mutirão acontece de 4 a 15 de agosto. E nos municípios de Bujaru e Concórdia o atendimento ocorre de 18 a 29 de agosto. Uma programação especial de 3 dias marca os 27 anos da fonoteca Satiro de Melo. Para participar basta comparecer ao local no 3º andar do Centur em Belém. A entrada é gratuita e os shows começam sempre às 4h30 da tarde. A comemoração inicia hoje com o show da banda Cover Beatles Forever. Amanhã será a vez da cantora Adelaide Matos que tem 25 anos de carreira e 6 discos gravados no dia 26 o evento encerra com Gigi Furtado e Tinoco Costa. Durante o mês junino muita gente anima as festas com fogos de artifício. Supervisionar as crianças na hora da brincadeira é a principal orientação do corpo de bombeiros para evitar acidentes. Segundo a legislação brasileira fogos de artifício simples como estalinhos e bombinhas podem ser vendidos a pessoas de qualquer idade. Outros fogos mais potentes como pistolas e rojões não podem ser comercializados para menores de 18 anos. Para todos os tipos de fogos a queima é proibida nas portas de casas janelas terraços e espaços de vias públicas. Os de grande potência precisam de uma licença dos bombeiros para serem utilizados. Prioritariamente nunca utilizar os fogos de artifício na presença de multidões na aglomeração pública nunca utilizar dentro de residências ou local fechado os fogos de artifício e evitar na presença de locais com presença de combustível próximo a posto de gasolina ou próximo a rede elétrica ou qualquer outro tipo de área que vai oferecer um risco efetivo já observado. Os riscos de acontecer acidentes com crianças é maior por conta da proximidade do corpo com o chão onde acontece a queima desses artefatos. Todo artefato explosivo ou todo fogo de artifício oferece um risco de maior ou menor potencialidade mas orientamos que esses fogos que vão ser normalmente entregues às crianças sejam acompanhados sempre a essa obrigatoriedade da presença de um adulto para orientar o uso por aquela criança nunca deixar por mais que seja um estalinho uma criança sozinha. Se ocorrer queimaduras a principal medida de emergência a ser tomada é lavar a parte do corpo atingida com água corrente. Que seja feita essa lavagem em água corrente sem nenhum tipo de fricção ao local nenhum tipo de atrito ao local da queimadura se utiliza também pode ser utilizado soro fisiológico e com um pano limpo cobrir o local queimado como bandagem acionar de imediato um resgate ou transportar de imediato a um local de saúde para atendimento básico. A ilha do Outeiro situada a 18 quilômetros do centro de Belém e pertencente ao distrito de Coraci é uma opção de lazer para quem quer aproveitar bem as férias. As praias ainda estão pouco movimentadas mas as operações de prevenção de acidentes já começaram. Sol, banho de rio e brincadeira de pipas esse é o clima da Praia Grande em Outeiro famílias inteiras se divertem na água doce da Baía do Guajará e crianças brincam na areia usando a imaginação. Este é um espaço para aproveitar as férias ou mesmo os finais de semana de folga. Dona Selma é diarista e aproveitou o sábado para se divertir na praia. Com certeza, é sempre uma diversão a mais para a família eu pelo menos me divirto muito. Há também quem aproveite a praia para melhorar a renda em casa como Doralice. daqui que eu tiro o sustento da minha família porque aqui eu criei meus filhos estou criando o neto que é órfão há 35 anos de trabalho na praia. O corpo de bombeiros já iniciou a operação de verão ao todo sete praias de Belém são atendidas pela corporação. Positivo. Agora o movimento de banistas está mais intenso nas praias do Oteiro que são Praia Grande Praia do Amor Praia da Brasília Barro Branco e Cotijuba então nós aumentamos o número de guarda-vidas e a quantidade de dias também até porque está tendo guarda-vidas nos dias do jogo da seleção nos dias de feriado como foi o que houve agora do Corpus Christi então agora a partir de agora a atividade vai ser intensa de prevenção para que não haja afogamentos e acidentes na praia. Uma das principais preocupações do corpo de bombeiros é com relação às crianças a principal ocorrência registrada pela corporação é de meninos e meninas perdidos na praia. O que dificulta o nosso trabalho tendo em vista que o guarda-vida a nossa profissão é para evitar acidentes de afogamento então a partir do momento que um guarda-vida sai da beira da praia para pegar uma criança que está perdida e levar para a barraca ele está deixando a praia descoberta se ele deixa a praia descoberta são nesses 10 minutos que ele sai para levar a criança da beira da praia até a barraca que pode acontecer um afogamento. Desde 1998 o corpo de bombeiros disponibiliza pulseiras de identificação para as crianças essa é uma das medidas de precaução que quem quer aproveitar a praia deve ter. Bem, os cuidados é relacionado a embriaguez a atenção com crianças e idosos também na beira da praia e sempre importante para evitar também para facilitar a localização dos pais em casos de crianças perdidas que os pais ao chegar na praia sempre já levem as crianças lá na barraca do bombeiro para identificar com as pulseiras de identificação as crianças Valdineia tem dois filhos e mantém a atenção redobrada com eles na praia Eu também procuro orientar eles para não sair de perto da gente não falar com qualquer pessoa com qualquer estranho pode ver que você chegou e eles já ficaram te olhando meio torto já vieram mais para perto isso, já vieram mais aqui para perto porque eu procuro mostrar a realidade para eles mostro matérias de jornais sobre criança desaparecida justamente para evitar esse tipo de problemas para a gente E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho